Esse time já viu que tá perdendo, então mexe! Mexe, mexe, mexe nesse time. Sai, sai! Sai, sai! Desgraça! Agora ele vai mexer. Vai tomar no cu! Vai ver, agora esse pau no cu vai mexer no time. Filho da puta do caralho. Não dava pra tomar esse segundo gol, tá? Mas ia tomar, não mexeu na pau do time, deixou os quatro volantes. Perdendo de 1 a 0, mano. Vai tomar no cu! Tem que botar pra gente pra tacar essa desgraça, mano. Como que vai ganhar? Tá perdendo de 1 a 0, vai ficar na retranca? Vai se fuder, mano. Opa! Tá me impedindo? Ah, não, foi esse aqui, o impedido tava do meio. Nossa, aí foi direitinho. Foi direitinho. Tinha ninguém do Santos ali no meio. Sai o gol sabe aonde? Onde entrou o Mendonça, ele botou o cara pra jogar de lateral esquerdo. Tirou o Dodô, lógico que ia sair o gol ali, pô. Fiz tudo errado. Mas posso te falar? Tem nenhum jogador aqui do Santos. Não, tudo errado. Fechou tudo errado. Filho da puta do caralho. Tem ninguém, ó. Os três tavam solteiros ali, os três. Filho da puta. Sozinho, solteiro é outro. Fechou tudo errado. Vagabundo. Você gosta quando mexe certo? Acho que não é hora de fazer piada. Desculpa, Di. Não, vai tomando... Mexe tudo errado. Mexe tudo errado. Agora vai tirar. Agora vai mexer. Vai botar o Marcos Leonardo. Vai tomar no teu cu, presunto. Vai se fuder, cara. Vai se fuder, mano. É pra ter que ganhar na quarta que vem agora, é isso? Vai se fuder. Podia ir tranquilo. Agora tem que ganhar na quarta que vem. Tem que torcer pra acabar assim, pô. Se não, os outros virarem, o jogo acabou pra nós. Posso te falar? Ninguém. Agora vai pôr. Agora vai pôr. Filho da puta! Gordo maldito! Desgraçado! Agora! Vai se fuder, mano! Vai pôr dois, ó. Vai tomar no teu cu, filho de uma puta! Vagabundo safado! Mas por que que não tinha ninguém do Santos? Tinha três jogadores do... Quem faltou voltar? Ele tirou o Dodô. Mas o Dodô que tava segurando quando voltava? Segundo a estatística, sim. Segundo a cheerlist, o Dodô nem corre. Ele é corredor de esteira. Mas tá bom, tava lá. Mas agora ele vai mexer, tomou o senhor. Falei, esperar tomar o filho do gol. Vai tomar no cu, vai se fuder, filho de uma puta! E por que que as cadeiras do banco reserva é de gamer? É? Olha lá. Tudo cadeira de gamer, olha lá. Nós precisamos de uma aqui trocar a nossa. Os caras com vinte. Ele tirou o furque. Ele tirou o furque. Caralho, muito burro! Vai tomar no cu, animal! Muito burro! Colocou o Lucas Lima. Vai tomar no cu, caralho. Vai tomar no teu cu. Mano, o que que que... Cara, ele tá querendo jogar seguro ali, né? Pra não perder o meio. Mas, mano, não adianta, véi. Tem que voltar... Tem que fazer gol, mano! A gente tem que ganhar! Tem que ter gente ali pra hora que chegar a bola, os caras conseguirem armar a jogada. Não adianta ficar no meio da porra do campo. Desgraça, véi. Ó, um a zero pro Bragantino. Bragantino fez um gol agora. Contra quem? Curitiba. Ah, não mudaram. Ah, eu tô informando, né? Tá bom. Obrigado, obrigado. Desculpa pelo Pablo. Desculpa pelo Pablo. Desculpa pelo Pablo, é ótimo. É, eu não sou assim. Desculpa por existir. Você não vai mais falar de uma mulher assim, tá? Eita. A falta, né? Mano, ele tirou o furque ainda. Ô, filho de uma... Tem que ser muito burro, cara. É muito mula. O cara não tem o mínimo de discernimento. É muito mula. Mas é isso, Di. Ele quer jogar no... No, ah... Tirou um... Muito burro. Muito bovado. Ele quer se defender, mas não quer fazer. Ele tem que fazer gol, não tem que ganhar. O que mudou na formação dele até agora? Não, não nada. Muito filho da puta. Vai tomar no cu dele. Ah, Jesus amado. Tá foda, hein? Tem que parar. Não, tchau. Ai, Diego. Calma, calma. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos beber mais uma pinga? Vai se foder, Renata. Tomar no seu cu, porra. Para que essa é a energia que tá aí, ó. Mas eu acho que é por causa da pinga que tá desse jeito. Eu tenho que tomar outra coisa. Você tá falando. Eu tenho que tomar outra coisa. Você vai deixar? Não é isso. Não é isso. Ele desistiu. Ô, Renato. Toma uma só, daqui a pouco. Daqui a pouco. Daqui a pouco eu tomo. Meu Deus. Gol, meu Deus. É, não. É o que ela falou. Tá de boa. Vamos, América. Fica de boa. Santos, pelo amor de Deus. Eu não quero ver onde chorar. A gente vai ter que invocar o Pelé, hein? É, tem que... O Pelé vai ter que ser invocado, mano. Quantas vezes eu falei que essa porra é ruim. Na verdade, essa... Nunca reclamou. Não foi a primeira vez. Ai, Mendoza. Por que, Deus? Por que? Por que? Por que? Tá perdendo pra um time desse, mano. Não é possível, não é possível. Não é o primeiro que ele faz isso, mano. Vai dar pena isso também. Olha como é que ele tira. Olha como é que ele tira. Olha isso, mano. Isso não é o João Paulo. Os caras não tão jogando. Eles tão, tipo assim, ó. Pega uma jogadinha... Não, o time já desistiu, pô. Tá precisando pra acabar os outros jogos. Mas eu agradeço as oitocentas e setenta e seis pessoas que tão assistindo. E quem chegou agora, deixa o like. Porque, assim, é isso, entendeu? E junta as forças aí pra nós... E porra, bora. Eu não quero que o Di fique triste. Vai dar tudo certo. Calma.